Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Beta Power BR, estamos na Best Weeks vitrine 11, primeiríssima semana, semana 41 e ó, aqui atrás no balcão vocês já estão vendo muitas belezas aí, né gente, quanta novidade, essa vitrine está lindíssima e com preço assim espetacular, então vamos lá para primeiríssima semana e na caixa já vem novidades, então ó, tem essas novidades aqui no vitrine 12, então a gente já vai de olho aí, e o que que tem novidade da coleção Disney? Olha isso aqui gente, olha que coisa mais linda deste mundo, foi a primeira coisa que eu procurei quando eu abri a vitrine, foi se tinha novidade Disney e tem, olha que caixas lindas para medicação, para pôr produtos de unhas, para organizar armários, guarda-roupa, a gente vai inventando aí, e olha isso aqui gente, que sonho vai ter essa Eco Tupper, que eu tinha até falado para vocês, ó, eu tenho ela que eu tinha comprado importado e ela veio agora com preço incrível aqui para nós do Brasil, olha essas redondinhas, meninas, apaixonadas na Disney, pirem aí porque eu pirei, amo abrir caixa, amo receber as primeiras semanas, aquele monte de novidade, a gente fica assim, eufórica. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, e mostrando os primeiros incentivos da semana, ele está logo atrás de mim ali, ó, como eu fiz pedido em dois cadastros, então veio dois kits, olha que cor gente, que cores maravilhosa. Então de incentivo da semana, deixa eu tirar aqui, que tem um monte de coisa na mesa, veio essa Basic Line de 500ml aqui, ó, amo elas para colocar margarina em cima da mesa, elas são perfeitas para você colocar aqueles temperinhos sazão, o meu tempero é muito boa, olha isso gente, é um produto de geladeira também, dá para você já colocar a uvinha lavadinha, olha que linda, são brilhantes por dentro, texturizadinha por fora, são empilháveis gente, tem todos os tamanhos de Basic Line, inclusive está até uma na oferta ali, que depois eu vou mostrar para vocês no vitrine, e cabe uma dentro da outra, otimizando o espaço aí. E veio também, essa criativa aqui, ó, de 1.4 litros, olha que cor gente, eles fizeram as cores todas combinando, as criativas elas são assim, ó, para abrir sua peça você vai deslizando os dedos, elas são texturizadinhas por dentro, para que evite arranhões, ela tem essa pega aqui maravilhosa, ó, que são perfeita ali para ajudar você na hora de mexer, são produtos que vão na geladeira, não vão no freezer e nem no micro-ondas, tá bom? São lindas essas cores, né, eu não gosto nada, então estou apaixonada, essa daqui, olha que cor meninas, essa é a de 3 litros, olha essa cor, gente, dá até para vocês verem tudo, olha que coisa linda, ó, de tão brilhante que é essa peça texturizadinha por dentro, para que evite arranhões e a alça que eu amo, essa pega aqui que tem a criativa. E a de 7.8 litros, com pedido maior, aí você pagava e podia pegar ela, olha que cor linda, não ia perder, né, gente? Olha essa cor maravilhosa e formou esse riquíssimo e belíssimo kit que está disponível para venda, então tem um dele disponível para venda caso você queira ir, tá bom? Então peças lindas, né, lindas, lindas, lindas. Esses foram os incentivos da semana. E aí, aproveitando que eu estava falando de Basic Line, ó, essa daqui está na vitrine, acho que é a cor morango, olha que linda, gente! O bom das Basic Line é que cabe uma dentro da outra. Veio um kit desse aqui, se eu não me engano, eu tenho até ele completo ainda no quartinho da Felicidade, veio um kit desse daqui, isso foi encomenda de uma cliente, tá? E as Basic Lines são boas porque ela cabe uma dentro da outra, otimizando aí seu espaço e você pode colocar uma fruta, um legumes, uma verdura na geladeira aqui tranquilamente, tá? Ó, entre essa e essa ainda tem uma de 1.2 litros, ó, e são perfeita aí para guardar e otimizar espaço. Se eu não me engano, está 54 e alguma coisa no vitrine, tá? Na oferta, essa de 2 litros e meio nessa cor linda, né, que é a cor morango. E aí também, aproveitando que eu estava falando das criativas, deixa eu já mostrar para você aqui, ó, essa mega master criativa que está numa oferta, assim, gente! Essa Best Week arrasou! Olha o tamanho dela! Essa é a criativa de 14 litros, a de 14, ó, tem alça dos dois lados, que é para ajudar você a levar aí, ó, por conta do peso. Para esse final de ano, aquela saladona de maionese, aquelas carnes, para não ficar sentando mosca, você já coloca tudo aqui dentro, linguiça, carne, tudo protegidinho, olha aqui tudo, gente! Ela é linda! Essa criativa de 10 litros está com preço, assim, ó, fora de sério! Se eu não me engano, é 109 ou é 119,90, tá? Ela é texturizada por dentro, então você vai pôr sua maionese, sua carne, se você for bater massa de pão, esperar crescer de bolo, que é muito bolo, às vezes, fazer panetone, ela é perfeita para você deixar a massa descansar e crescer aqui tampadinha, tá? Gente, ela é linda! Aproveita que ela está numa mega oferta aí no vitrine, tá? Nessa Best Week aí, vê o caprichado dessa Best Week dessa vez, né? Deixa eu colocar ela embaixo, que dá para colocar as outras coisas em cima. E aí, também lá na vitrine, na Best Week, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu quero até ver. Veio, aqui, veio essa daqui, ó, que estava 39,90 de um litro e poderia vir qualquer cor, tá? Aí a cliente falou, ai, pede para mim, eu não quero menos verde. Que cor veio? Verde! Aí, depois ela cancelou, mesmo assim, eu pedi, eu arrisquei. Veio verde, que é mais ou menos o tom da... da criativa, tá? E está numa promoção muito boa, 39,90, só que vem em cor que eles escolhem lá, tá bom? Eu arrisquei e veio em verde. É a tigela maravilhosa, ela é perfeita para guardar alimentos cozidos na geladeira, gente. Ela tem essa lista aqui, ó, não é à toa, é até onde você pode colocar o alimento. E ela é perfeita, ela é brilhante por dentro, que facilita a limpeza. Eu amo colocar aqui arroz, colocar as coisas que... franco cozido, carne cozida, porque ela, além de proteger, não entra ar, não entra cheiro, gosto das outras coisas na sua comida, na sua alimentação, tá bom? Eu achei linda essa cor em verde e ela pode vir qualquer cor. Aqui eles mostram três cores, verde, lilás e meio que um... um... laranjinha, né? Mas veio nessa cor aí. E aí também, estava numa oferta muito boa, essa maravilha aqui, essa Eco Tupper de 2 litros, gente. Olha a cor, é uma cor bordô. Muito bonita e eu amei, ó, escrita Tapoera aqui. Ela é de 2 litros, tem essa alça aqui, porque como 2 litros de água pesa muito, ela tem essa alça para facilitar e ajudar aí você carregar, tá bom? Tampinha flip top e nessa cor aqui, incrível, está por R$69,90. Então, aproveita aí essa Best Week que ela está arrasando. E aí também, novidade que eu estou apaixonada, é essa Freezer Line de 2,5 litros. Olha o brilho desses floquinhos de neve. Olha a beleza dessa peça, escrita Tapoera aqui. Ela é 2,5 litros baixa, então ela é bem comprida, tá? Imagina aquela de 2,5 litros é compridinho do kit Freezer Line, imagine ela baixa, tá? Então, ela ficou bem compridinha. Perfeito, eu amei, gente, para colocar filé aqui, organizar, vai ser perfeito, cubinhos de carne, perfeito, tá? Ela tem uma leve transparência, assim, ó, e ela é linda, é uma peça que vai ao Freezer, aí. E aí também, meninas, outra novidade que eu estou babando, 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 eu tenho a outra instantânea de pipoca. Veio essa especial para a Copa, gente, olha que coisa linda, cheia de pipoquinha, escrita pipoca aqui, ó. Olha que lindo para você comemorar aí na Copa, ó, escrita Tapoera aqui, com os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus filhos, a sua família. Olha que coisa linda, vai dar para ver a pipoca bonitinha, ó, que ela tem várias partes que são transparentes. Gente, a coisa mais linda, eu acho que eles capricharam, eu super amei. E olha, essa é Eco Tupper, desculpa. Eu achei a Eco Tupper, gente, um sucesso, escrita Brasil, cheia de estrelinha, olha que coisa mais linda, com a tampinha flip top, ó. Então, aí vai ser uma comemoração aí, ó, completa, com Eco Tupper, instantânea para pipoca. E olha essas muraninhas, gente, veio com um preço, assim, muito bom. A amarelinha e verde, sou apaixonada nas muraninhas, vocês viram no vídeo anterior, quem assistiu aí, que eu mostrei a minha coleçãozinha de miniaturas e de muraninhos. Olha que coisa linda, esses muraninhos estão, gente, a amarela e a verde aí, para combinar com a copa. E tinha outra coisa, a jarra, olha, foi completo mesmo, a jarra aí para você tomar aquele suco, aquele vinho que você for fazer aí nessa copa. Olha que coisa linda, ela é amarelinha da tampinha verde, a jarra perfeita, tá? Ela tem, se eu não me engano, é 1.8 litros, tá? Olha que coisa linda, 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 gente. E esse kit fica assim, ó, maravilhoso, ó. Este kit, se eu não derrubar, vai ficar assim, ó, com as muraninhas, a Eco Tupper e a jarra. E a instantânea, que fica a coisa mais linda. Eu super me apaixonei por esse kit do Brasil, algumas coisas eu quero deste kit, porque eu amei. Eu acho que menos a jarra, a muraninho, as muraninhas eu já tenho, a verde e a amarela. A verde eu comprei até fora, porque não tinha na vitrine na época que veio, eu não peguei. A amarela tinha vindo, mas a verde não, eu comprei até de fora e depois agora, ó, veio de novo, novamente aí, para nós, tá bom? Outra oferta incrível que está nesse vitrine, gente, são os jeitosinhos de 400ml. E estão nessas cores roxa, verde, mint e coral. Essa coral, eu imaginei que seria um vermelho, gente, é a cor mais linda deste mundo. É tipo um salmão, não dá para, mas não é um salmão, é uma cor linda, eu amei essa cor coral, tá? A cada dois comprados, ele é R$32,90, mas se você compra dois, sai por R$19,90 cada, tá? Então, aproveita aí, ó, essa mega oferta de jeitozinho, jeitozinho normalmente é R$45,90, R$39,90 quando vem oferta, às vezes vem de R$29,90, mas R$19,90 cada dois comprados, é incrível essa promoção. São peças que vão ao freezer, não vai ao micro-ondas, tá? Ele é maleável, ó. Ele é maleável, então, ele tem essa listrinha aqui, não é à toa, é até onde você pode ir para o alimento, porque o alimento, quando congela, ele expande, então, ele já tem o tanto certo até onde você pode colocar. Então, aproveite essa mega oferta, porque essa Best Week arrasou! Gostam de promoção? Tem mais uma! Aqui está a Zeca Tupper, que eu tô apaixonada. Gente, essa rosa é linda, mas eu sou muito fã do lilás também, ó, até combina com os kits aqui, ó. Olha que cores sensacionais! Essa rosa eu fiquei, assim, babando quando ela chegou. Uma coisinha que eles colocam diferente já muda, tá aqui, ó, essa partezinha rosa clarinha mudou, essa é aquela eco neon, que acho que, se eu não me engano, é a mesma cor da neon que já veio, mas eles mudaram essa partezinha, já ficou totalmente diferente. Essa lilás também, ó, colocaram essa partezinha verde aqui, ficaram lindas. E, gente, o preço delas estão incrível! Eco Tupper de 500ml com preço de Eco Tupper de 310ml. Então, corre! Aproveita enquanto tem, porque pode esgotar. E aí, também, que é oferta, que é promoção, olha essas lindezas aqui. São suspeitas que tudo que é mini eu faço coleção, tenho coleção delas. Porém, entretanto, a única cor que eu tenho aqui é essa cor aqui, ó, que foi a última que tinha vindo no vitrine com aquele kit de basic line. Então, gente, essa cor é nova, não é o rosa que a gente já tem. Até minha mãe falou, já tenho essa daí. Falei, não tem. É uma cor, se eu não me engano, é o Godão Doce, o nome da cor. Esse rosinha é um espetáculo de lindo. Essa daqui, ó, é linda também, é tipo um tom de laranjinha. E essa verde deu show! É um verde muito bonito. Então, até olhando na tela aí, ó, fica um pouquinho mais claro do que o tom que é mesmo. É um pouquinho mais escuro do que o que você tá vendo na tela aí, o que eu tô enxergando aqui na tela também. E forma esse kitzinho lindo, gente. E essas basic line tá lá no finalzinho da vitrine, ó, por R$15,90. Então, tá muito baratinho. Elas têm 160 ml e são perfeitas pra você colocar uma gelatina, colocar pequenas porções, levar pouquinha coisa pro serviço, um lanchinho da criança, uma bolachinha pequenininha, que você queira colocar aqui um pouquinho, dá pra levar. E são lindas. Ó, essa Best Week deu show, viu? Porque é tanta promoção que eu vou mostrar uma mega, super, hiper promoção agora. Turbo Chef Supersônico, gente. Aquele que tritura cinco vezes mais rápido. A pega dele aqui é diferente. É tanto que a senhora a gente falou, é o novo que tá nesse valor? É o novo que tá nesse valor. Até quando, Elisângela? Não sei. Com esse preço, corre! Aproveita antes que se esgote, hein? E, ó, ele é facílimo, gente, de usar. Você clica aqui, ó, e já abre. O outro, você tem que colocar aquela espatulazinha pra poder abrir. Esse não. É só dar um clique que ele já abre, tá? E depois é só girar e encaixar. Então, como só suja aqui de alho, você abre e tira aquela partezinha que tá bem facinho agora de desencaixar. Lava só aqui. Não precisa ser lavar dessa parte que você conserva aí também a sua cordinha. E ele é assim, ó. Ele vem com essa proteçãozinha maravilhosa que agora facilitou. Que é só abrir aqui, ó, e puxar, tá? Ele vem com essa proteçãozinha maravilhosa aqui, ó. Que protege enquanto você não está usando. E, gente, ele tritura muito rápido, muito rápido. Eles deviam fazer o rosa, né? Tanta cliente minha falou, eu quero rosa. Eu comprei o vermelho, mas tive vince rosa. Deveria, Tapower. Por favor, faça o rosa, faça o roxo. Faça todas as cores que os clientes gostam. E ele, gente, é sensacional. Lembrete, não puxa a cordinha pra cima, nem puxa a cordinha pra baixo. Luiz Heitor adora, ele fala, vovó, também quero fazer comida, ele também quer. Até ele eu já ensinei, tem que puxar a cordinha reta, tá, gente? Porque aí não estraga, não queima pra cima, não queima pra baixo. E você conserva muito mais aí o seu turbochefe. Qual o preço, Elisângela? R$129,90. Então, assim, corre, gente. Porque essas promoções é quase impossível de vir. Quando vem, você tem que aproveitar. Olha o valor, gente. De R$249,90. Ele já veio uma vez por R$189,90 no lançamento. Agora, R$129,90. Olha, quase impossível de se ver aí. Então, corre mesmo, de verdade. Não é corre e fica sentada aí, não. Se você não tem, aproveita, tá? A oferta aí pra adquirir o seu. E aí, também, meninas e meninos, estava lá o Tupper Slim. Na vitrine anterior, veio de 2 litros. Se eu não me engano, até tem ainda um quartinho da felicidade pra venda, tá? E aí, ó, ele tem escala de medidas. Aqui é translúcido. É perfeito, gente. Pra quem quer colocar um danone, uma água, quer colocar na porta da geladeira, cabe na maioria das portas da geladeira, tá? Outra coisa que eu amo ele é pra colocar amaciante. Às vezes, a gente compra um amaciante, compra aquele concentrado, ele é perfeito. Ou qualquer tipo de amaciante, ele é perfeito pra ser usado ali. Fica tudo bonitinho ali na sua lavanderia, tá? Então, tem o de 2 litros e também tem o de 1 litro aí. Então, aproveita que ele está no vitrine. É difícil vir, viu? Quando tem vez que as clientes querem e não está no vitrine. Eu falo, mas não tem. Gente, outro sucesso de vendas, ó, foi esse kit aqui, ó, da Frozen e a Elsa. Olha que coisa linda, gente. Ele é holográfico, assim, ele é totalmente brilhante. Gente, é a coisa mais linda, é um brilho cintilante. Ele é lindo e olha essa lancheira, ó. O brilho prateado que tem nos nomes escritos. São lindas essas peças. Tati, vivenda de mais um. Olha que coisa linda. Então, aproveita aí, você que gosta da Frozen e da Elsa. Também veio de oferta ainda o copo do Minions. Olha que copo lindo, gente. Aqui ele tem uma escalinha, ó, banana. Aqui ele está comendo banana, aqui está no meio e aqui está terminando. Então, olha que lindo esse copo do Minions aqui com esses desenhos aqui maravilhosos, tá? É de 470 ml e ele está na oferta. Eu não lembro agora quanto, mas ele está na oferta no vitrine. Tem também a redondinha dele, tá? Caso você queira. E esse lançamento aqui da Gabi, gente? Que coisa mais linda! Esse desenho passa mais em canal fechado, né? Olha que coisa linda, gente. Esse copo. Então, a cliente falou que a filha dela é apaixonada nesse desenho aqui, ó. E ela encomendou. Nossa, o que eu fiquei mais encantada foi esses Tupper Snake aqui com esse desenho. Olha que coisa linda. Quem tem os Tupper Snake, que é aquele salmão e o turmalina que veio nesse tamanho, esse menorzinho, sabe o tamanho que é? Olha, gente, que coisinha mais linda. Eu estou encantada com esse kitzinho que ainda vou levar hoje para o serviço. A noite eu trabalho no hospital. Ainda vou levar hoje para a minha cliente no serviço. Esse kitzinho aqui, ó. Olha que coisinha mais linda desse mundo. Eu super, super, super fiquei apaixonada principalmente nesse Tupper Snake aqui, que eu achei super diferente. Eles deveriam fazer mesmo esse snakerzinho agora nos kitzinhos, que é muito bonitinho, né? Aí, a criança que habita no meu ser ficou encantada com esse kitzinho do Puff. Não, gente, olha esse pratinho. Olha aqui, eles carregando um ao outro, puxando um ao outro. Olha que coisa mais linda deste mundo. Lindo, 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 lindo. Quer ver mais beleza? Ainda tem para mostrar. Olha essa tampa. Gente, é um sonho. O laranja dessa tampa é sensacional. Olha que coisa mais linda deste mundo. Quando a gente fala, eu já tenho muita coisa infantil, eles me mandam isso. Olha que espetáculo, olha que espetáculo. Esse aqui é um pratinho de 500ml e esse é o copinho de 200ml, que é aquele copinho que tem o bico para a criança tomar. Fora isso, ainda tem a tampinha para você vedar. Vai levar uma água, um suco, um danone para o hospital, para o mercado, para onde você for carregar a criança para a escolinha. Tem a tampa que veda e tem a partezinha também, com dois furinhos que dá para a criança tomar. Então, aproveita. Nossa, foi sucesso esse kitzinho do Poo. Também vou levar para o serviço hoje. E aí também, meninos, o copo de viagem veio com a promoção muito boa no vitrine. Tem esse daqui, ó, que é um rosinha com lilás, cheio de florzinha, que é a coisa mais linda. Ele tem essa proteçãozinha aqui, que é uma luvinha para você não queimar a mão. Por que, Elisângela? Porque esse você pode, ao contrário das Eco Tupper e das outras coisas, esse você pode colocar seu cafezinho quente, seu caputino e sair tomando. Ele tem esse biquinho aqui, ó, de silicone, tá vendo? E ele pode virar na bolsa, Elisângela? Não pode. Por que, Elisângela? Porque como ele pode pôr coisa quente, ele tem esse furinho aqui, ó, que é para ajudar a escapar aquele ar quente e não estufar a tampa, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, como que é dentro. Ele é assim, ó, tá vendo? Ele é lindo, gente, essa cor é linda. Da outra vez que veio, vendeu muito. E ele é assim, tem o verdinho de frutinha também, tá na vitrine também na oferta, tá? Então, caso você queira, corre e aproveita que tá numa mega oferta. Aí eu tive de encomenda também, para um chá de cozinha, esta coisa linda aqui, ó, que é o açucareirozinho, ó. Ele é em policarbonato, gente, as peças clear, as peças que mais parecem com o vidro, parece que você tá com o vidro na mão, é muito bonito, tá? E ele tem esse açucareirozinho, o espacinho que dê para você colocar a colher, caso você queira, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Tanto dá para você servir, como dá para você deixar a colherzinha aqui, tá bom? Caso você queira. E aí também a mantegueira, vou até tirar o saquinho, porque é tão linda, gente. Olha essa mantegueira. Se você for colocar algum queijo, alguma coisinha molhada, que chama mantegueira, mas dá para colocar queijo também. Você põe nessa partezinha. Se for reto mesmo, só a manteiga, dá para pôr virado para esse lado. E olha que linda, que linda, que linda esse kitzinho, que é um presente aí. E ele tá com preço muito bom na vitrine. Aproveita, foi lançamento do vitrine passado essa cor, mas continuou vindo com preço muito bom. Para completar o kitzinho, a pessoa vai dar essa jarra também de um litro. Olha que linda, gente. Olha essa jarra como é bonita. Até peguei para pronta entrega. Ela é assim, ó. Ela tem essa rosca aqui e ela é de um litro. Então, cabe na porta da geladeira. Até que uma cliente comprou e falou, nossa, achei que era a maior. Eu falei, não, a maior é dois litros. Essa é um litro para você que mora sozinho, que vai fazer pouco suco. E olha como é. Eu amei essa novidade aqui, ó. Que você pode... Deixa eu rosquear aqui. Aqui você rosqueia e você serve o tanto que você quer. E essa partezinha aqui, ó, você pode girar para cima, sim, para carregar, ó. Tá vendo? Aqui você gira ou para cima para carregar ou para baixo para poder servir. E desencaixa? Desencaixa, ó. É só você fazer assim que ele desencaixa e para encaixar, coloca assim, ó. Girou, encaixou. Eu amei essa jarrinha, gente. Ela é muito linda. Para você colocar um danone, um suco, uma água. Cabe perfeitamente na porta da geladeira e é um modelo novo, né? Foi lançado na vitrine passada. É um modelo novo e lindo. Então, quem ganhar vai amar. Outra novidade que eu fiquei apaixonada foi essas forminhas de gelo. Gente, olha que coisinha mais linda. Tem três, seis, nove e doze. Então, cabe doze cubinhos de gelo aqui. São menorzinha, ó. Escrita tapoera aqui. Elas é o mesmo tamanho das freezer lines de 450 ml, tá? Então, uma vem com a tampinha rosa, outra vem com a tampinha azul. Se você comprar uma, se eu não me engano, é 29,90. A partir de duas. Se você comprar duas, sai 21,90 a cada, tá? Então, ó, ela é assim, ó. Perfeita para você fazer gelo, para você fazer... Tem gente que faz couve, congela aqui para poder bater suco depois, tá? Tem gente que faz as frutinhas do bebê, coloca aqui congeladinho, uma sopinha, congela. Então, aí, cada um faz o que for melhor para você. Mas, olha, são lindas. Eu super amei esse modelinho de forma aí, ó. Uma gracinha. Lindeza, lindeza, lindeza. E aí, também tinha lá essa refri box, tá? Num precinho muito bom, gente. Quem gosta de peças quadradas, elas é levemente translúcida. Tá com preço muito bom na vitrine. Essas refri box lá. A tampa também é translúcida. Muitas clientes compram para colocar queijo, presunto. Outras compram para colocar filezinho. Então, aí, para o que a sua necessidade pedir. Ela só vai à geladeira, não vai ao freezer, tá bom? Deixa eu abrir para mostrar. Muita gente não conhece, né? Elas são assim. Olha que cor linda. Linda, linda, linda. E essa é de 750 ml. Eu não lembro se ainda no quartinho da Felicidade tem ela de um litro e meio, viu? São peças muito útil aí que otimizam espaço. Pausa para essa coisa linda, linda, linda. Gente, essa daqui é a batata palha. É a farinha de rosca. A batata palha foi da vitrine passada. De lançamento da linha floral. Olha que coisinha mais linda, gente. Lindo, 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 lindo. Aqui tem aquele bichinho que é de espinho, olha. Fugiu o nome agora. Nossa, minha filha até criava e agora fugiu o nome. Olha que bonitinho. Se você souber, coloca aí no comentário para mim porque eu esqueci o nome do bichinho. Olha que lindo. Eu não sei se é porco espinho. Olha que gracinha. E essa cor de tampa, eu amo cor, né? E essa cor de tampa da farinha de rosca é meio que um vermelho, um vinho. É bem diferente. É lindíssima. E olha essa de tempero caseiro redondinha de 500 ml. Gente, deu até vontade. Olha isso. Cebola, alho, pimenta. Aqui cheio de joaninha desenhada. Cada hora eles fazem uma coisa mais bonita que a outra, né? Essa de tempero literalmente remeteu tempero. Olha que linda. Eu fiquei super encantada. A tampa é meio que vermelho, meio que... É uma cor diferente, viu? É uma cor parecendo uma cenoura, sabe assim? Uma cor muito diferente, muito bonita, muito bonita. Parabéns, porque a linha floral, cada coisa que vem de novidade me encanta. Tá muito linda essa linha floral, pra quem gosta de cores. E aí também eu tive pedido... Uma cliente comprou na vitrine passada que tava em oferta arroz e ganhou o café. E ela vai fazendo aos poucos a coleção, que ela falou que ela não tem condições de fazer tudo de uma vez, tá? Ganhou o café, não. Ela comprou o arroz e o café saia por R$ 49,90. Aí, gente, eu até peguei vários cafés, porque cada instantânea que você pegava, saia por R$ 49,90 de café. Da linha Disney. E agora ela comprou sal, que é essa lindeza aqui, ó. Do Donald. É escrita sal aqui, mas você pode usar pra outras coisas, gente. Porque tem o personagem com o nome do outro lado, ó. Essa do Donald é uma das que eu acho mais bonita. Olha que linda. E aqui tá escrito, oba, ops, xi, oba, tá cheio, ops, tá no meio, xi, tá acabando aí. Vamos repor, né? Ela é levemente translúcida, tá vendo? Ela é leitosa pra dar aquele destaque especial nos desenhos. Essa coleção Disney, eu sou suspeita, como disse pra vocês no vídeo anterior, Sou apaixonada na Disney. E olha essa da Margarida, gente. Essa é de açúcar, ó. Tem ela aqui, grandona. Olha a cor. Lilás. Linda, 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 linda. Olha ela inteira aqui, gente. Ai, eu amo. Tomara que todo vitrine, eu quem comprou uma, eu vim ficar babando. Fora as minhas, aquelas ali são minhas, tá? Fora as minhas que eu babo todo dia. Eu queria todo abrir no caixa ter coisas da Disney mesmo pra mostrar pra vocês, porque eu adoro. Inclusive, a minha ali, a única que não usou foi sal, açúcar e aquela de farinha pequenininha. Porque na de arroz eu já coloquei arroz e o restante na de feijão. Então, por favor, Tapoé, coloca a de arroz maior, porque eu quero. Eu coloco outra coisa ali depois na de arroz. Como elas têm os desenhinhos assim, ó, com os nomes, dá pra colocar outras coisas. Aí, tá? A de farinha eu coloquei bisnaguinha. A de café já tá em uso. Eu falei que só ia usar quando completasse toda a coleção. Você acha? Não aguenta. Quem é fã não aguenta, né, gente? Então, ó, lindíssima essa daqui, da Disney, a instantânea. De açúcar. Então, ela pegou Pato Donut e Margarida. Açúcar e sal. Olha que lindeza dessa vida. Maravilhosas essas instantâneas. Deixa eu pegar outra caixa, porque a outra já encheu. E aí, eu vou passar tudo de uma vez, porque isso aqui é mais pra quem faz coleção, né? Na vitrine tá em oferta, gente. A cliente tá fazendo coleção, começando. Então, ela pegou sal grosso, canjica, farinha de rosca, sal e farinha da linha P&B, tá? Então, tá tudo em oferta. Se eu não me engano, farinha tava na oferta da hora. Farinha de 2.4. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês. A linha preta e branca, ela é toda desenhadinha, ó. É escrito. Tudo que tá escrito combina. E a de sal grosso, ó. Sal grosso combina com o quê, ó? Churrasco, tá aqui, tá vendo, ó? Salzinho. A de canjica. Olha aqui, que delícia. A canjica combina com canela, com amendoim. Olha aqui tudo. E aqui é a de farinha de rosca. Olha que linda, gente. A de farinha de rosca. E a de sal, ó. Então, tão todas em promoção aí. Essa Best Week arrasou. Não canso de falar. E aí, a Eco Tupper de Freezer, gente. Essa daqui é um tonzinho de azul bem clarinho. Ela também ainda está em oferta. De 470 ml. Tampinha. Fli Top, ó. Uma graça essa Eco Tupper de 470 ml aí. Então, aproveita que tá na vitrine com um precinho bom. Acho que, se eu não me engano, tem a Lilás também no vitrine, tá? Acho que as duas estão em oferta ainda. Lá no finalzinho do vitrine, na Best Week ali, que é a Ofertas Imperdíveis, gente. Tá por R$ 49,90. A tigela clear de 610 ml. Ela é linda, gente. Ela é mais altinha, ó. Com a tampinha turmalina. Eu falo que é uma das peças que mais parece com vidro. Porque, realmente, ó. Tirando assim, ó. Quem não disse que é um vidro? Então, ela tem a beleza do vidro com a resistência do policarbonato. Ela é muito resistente. Essas peças em policarbonato. Vocês sabem que é feito da mesma janela... Da mesma material que fabrica as janelas de aviões que caem daquela altura terrível. Então, assim. É produto resistente, tá? É material resistente mesmo aí. E tá por R$ 49,90 de 610 ml. Então, tá com preço muito, muito, muito bom. Nas ofertas da hora, tava esse potinho aqui de 180 ml. Gente, eu achei lindo quando ele chegou. Porque eu imaginei ele um pouquinho menor. Não sei porquê. Mas ele é 180 ml redondinho. Eu amei. Eu só consegui pegar um que foi pedido de uma cliente. Se tivesse dois, eu tinha pegado dois. Porque eu não sabia o tamanho certo. Eu amo miniatura. E esse eu não tenho. Eu olhei tudo, eu não tenho. É lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Eu vou ver se ele tá na oferta da hora dessa semana agora. Que nós estamos. Que fecha amanhã. Sábado. E aí, essas refri line lindas. Minha cliente pediu a de 530 ml e a de 1.1 litro. Olha que estampa linda. Foi de incentivo das semanas maiores, gente. Que veio na semana passada. E agora veio as menorzinhas. Ó, veio até pratinho de incentivo da semana de 500 ml. Agora na vitrine veio as menorzinhas. Que é a de 1.1 litro. Olha assim, ó. Olha que linda, gente. E minha cliente pegou a de 1.1 e a de 550 ml. Que são lindas, meninas. São lindas, lindas, lindas. Pegou as elas nos tamanhinhos menor, tá? Se eu não me engano. Tem a de 200 ml também. É cento e pouquinho o kitzinho. Muito bonitinho, muito bonitinho. Ela não quis a de 200 ml. Ela pegou esses dois tamanhos aqui, tá? E aí, tava lá na vitrine também. O tupper pot rosinha. Ele tá lá no finalzinho. Que depois que uma cliente veio aqui. Antes de eu começar a montar o vídeo. Ela falou, gente. Eu não vi que linda essa cor, ó. Tá lá no finalzinho. Ofertas imperdíveis. Do lado da tigela clear. Por 32,90. Então, tá com precinho bom. Não passei pra ela porque foi encomenda, ó. Tá por 32,90. Tá uma peça quadradinha. Muito bonitinho, ó. Olha como são lindos tupper pot, gente. Ele é brilhante por dentro. Otimiza o espaço aí. Quando você compra dois, três, ele vai empilhando um em cima do outro, tá? Minha mãe tem até coleçãozinha. Dois de cada cor desses daqui, ó. Olha que lindinho, tá? E eu otimiza aí. Ele é só de geladeira. Não vai no freezer nem no micro-ondas, tá? Falando em freezer. Veio essa freezer time, ó. Uma cliente minha já faz tempo que tá esperando essa freezer time de 550 ml. E ela tava lá nas ofertas da hora. Não pensei duas vezes. Corri e peguei. Nem falei pra ela ainda. Já passou todo esse tempo. Eu nem falei. Mas ela queria tanto que, ó. Eu corri e peguei. Como eu tenho um turbo-chefe pra entregar pra ela, já vou mandar mensagem falando que eu tenho duas disponível. Fazia muito tempo que ela perguntava e não vinha, né? Tomara que eles coloquem mais na oferta da hora ou venha um PDA muito bom de freezer time aí. Bem grandão. Com todas as peças. Várias peças que a gente gosta. Gente, e esse lançamento? Esse lançamento eu estou, assim, babando. Não imaginei que seria nessa cor. É a... Aqui tem salsicha. Foi um lançamento que fizeram lá nas ofertas da hora. Pra lançamento. Gente, é linda essa caixa ideal de 1.4 litros. A cor parece mesmo uma salsicha. Quem comprou vai amar. Ela é lindíssima. Ela não é bonita. Ela é lindíssima. A cor é linda. Quem faz coleção das caixas ideal de 1.4, corre e pega a sua. Porque é linda. Eu vou querer uma. Eu falei, não quero mais caixa ideal que eu tenho milhões. Eu tenho todas aquelas que saiu de coleção. Eu tenho. Mas, gente, não dá. Ela é tão linda que não dá pra pular ela, tá? Então, é a caixa ideal aí de 1.4 litro. Pecinhas quadradas, um cantinho de cada vez. Essa pode no freezer, tá? A peça de freezer não pode no micro-ondas. Olha que perfeito, ó. Maleável. Gente, as peças de freezer, eu sempre falo, elas têm a partezinha de baixo um pouquinho menor. Então, pra você retirar, não precisa esquentar. Pra você retirar, é só você dar uma molhadinha bastante. Molha bem o fundo e aperta que sai. Meu feijão mesmo, eu molho assim o fundinho, aperto no jeitoso, no jeitosinho. Sai com facilidade, tá? Olha que cor. Nossa, eu tô assim encantada nessa caixa ideal, com essa cor de salsicha mesmo. Quem comprou vai amar, porque ela é linda. Sabia que ia falar muito dela, porque eu amei ela. E aí, também, ó, na vitrine, tá essa concha na promoção. Esses são os utensílios. Agora começou a sair nessa cor aqui, vinho. É uma cor muito bonita, gente. A concha, ela é grandona, tá? Então, aí, pra final de ano, pra você pegar feijoada, feijão, pra você pegar bastante coisa, assim, é perfeita, tá? Linda, até pra vinho quente. Quem gosta de pegar com fruta ali, com algumas coisinhas, ela é perfeita e a cor não mancha. É muito linda. Essa concha tá com um precinho ótimo, 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 de lançamento dessas cores de peça, tá? E aí, eu quero mostrar pra vocês o PDA que agora está vigente. Gente, essa daqui é a de 3 litros, a Crystal Wave de 3 litros, tá? Essa daqui é a de 2 litros. Ó, a tampa da de 3 litros é diferente, ela é redondinha, tá? A de 2 litros, a de 1 litro e meio, a de 1 litro. A de 1 litro vem 2 no PDA. Olha que cor linda, super combina com o incentivo da semana, tá vendo, ó? Ó lá as cores, ó. Super combina com os incentivos da semana. E ela tem duas quadradinhas, que é essa paixão das clientes, né? Devia ter vindo mais quadrada. Olha que linda. Essa é a de 1.7 litros, tá? Em todas as peças de micro-ondas tem esses pézinhos aqui, ó. Essa partezinha mais alta pra não entrar em contato direto com uma peça. Tem a válvula, gente. Então, toda vez que você for aquecer no micro-ondas, não precisa tirar a tampa. Pode aquecer com a tampa. Só lembra de levantar a válvula pra ter a entradinha de ar aqui, tá bom? E aí, as redondas do mesmo jeito, ó. Os pézinhos das redondas são essas bolinhas aqui pra não entrar em contato direto com o prato do micro-ondas. Mesma coisa, pode aquecer com a tampa. Só lembre de levantar a válvula, tá bom? Eu adoro também, fora as tigelas maravilhosas, essas peças são ótimas, gente, porque quem usa o micro-ondas, você já vai e já aquece direto no micro-ondas. Já coloca aqui a sobrinha, os restinhos, depois só aquecer no micro-ondas. E estavam perguntando se as de marmitinha são as mesmas cores. Eu quis pegar agora por último pra mostrar pra vocês que é exatamente a mesma cor. Então, quem quiser algumas peças, forma um maravilhoso kit. Olha lá, olha que lindo, atrás dos incentivos da semana, tudo combinando. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, gente, ó, tem as marmitinhas. Olha quanta gente que pede milhões de vezes e nunca tem marmita, porque você pode comprar milhões quando vem na vitrine e sempre tem alguém procurando marmita, nunca você tem. E, ó, tá na vitrine, 400 ml, ó, ela tem os peizinhos, ela é assim, tem a válvulazinha pra aquecer no micro-ondas, você só levanta. Elisângela, serve só pra quem leva marmita? Não, gente, eu tenho várias dessas. Quando sobra pouquinho feijão, pouquinho arroz, pouquinho carne, é perfeito você colocar aqui, porque você já vai lá, coloca no micro-ondas. Muitas das vezes, vou ser sincera, eu já faço as marmitinhas prontas, já coloco nelas, deixo no micro-ondas, já dá pra levar pro serviço. Quando eu saio à noite, já dá pro meu marido comer. Quando eu não estou em casa, é só levantar a válvulazinha, esquentou no micro-ondas. Perfeito, gente, facilita a nossa vida. Ele está no tamanho de 400 ml, no tamanho de 600 ml, pra quem come um pouquinho mais, num tamanho de 800 ml, pra quem come um pouquinho mais, normalmente as mulheres compram pra homem. Tá numa cor perfeita, porque você pode colocar molho, que não vai manchar, é uma cor escura, é um beterraba, assim, aquela cor bem escura mesmo. Estão lindas, gente, estão lindas. Eu tô, assim, apaixonada nessa cor. Essa do PDA, eu já vou pegar uma quadrada dessa, e há pelo menos a de um litro e a de um litro e meio, que eu uso muito. E essas pequenininhas, é claro, né? É claro, é óbvio que eu vou pegar, porque eu tenho todas as cores dessas marmitinhas, todos os tamanhos, que eu uso muito, não só pra levar a marmita pro serviço, quanto também uso pra colocar as sobrinhas de comida na minha casa, tá? São peças perfeitas. Minha mãe ama essa de três litros pra colocar pudim, ela adora pra colocar pedaço de bolo, tá? Então, essa de três litros aqui também, ó, está perfeita. E vem também nesse PDA, uma tampa de micro-ondas, tá, ó? Então, tudo combinando aí, com umas cores lindas, 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 lindas. E aí, meninas, também foi pro chá de bebê, que uma moça comprou pra levar num chá de bebê, esse porta-leite aqui, ó. Ele é um porta-leite, ele é um porta-cereal, ele é um porta que você quiser. Deixa eu te mostrar, ó. Gente que comprava polva, passa, castanha, ele tem três divisóriaszinhas. E aí, o bico é legal, porque o bico, ele vai na divisória que você quer certinho, ó. Tá vendo que faz um cliquinho, ó? Tá vendo? Ele vai indo pra divisória que você quer, só abrir o biquinho e servir ali na porçãozinha que você quer comer naquela hora, fazer a mamadeira do bebê. Aí, tá? Aproveita que tá na vitrine, tá com um precinho bom. E aí, também, gente, veio com preço muito bom, o apontador de legumes. Você compra esse aqui, ó, que ele corta um pouquinho mais fino, ele é assim, um apontador mesmo. Você coloca aqui a abobrinha, o pepino, você trava ele aqui, corta em três, trava ele aqui e aponta como se estivesse apontando. É muito fácil de usar, porque ele tem uma travinha que se você gira pra cá, ó, ele abre e sobe e se você coloca aqui na travinha, gira pra lá, ele trava pra você apontar aí seu legume. E veio esse que corta mais fininho e veio esse também na vitrine separado, ó. A cliente comprou este e comprou o que corta um pouquinho mais grosso também, que é esse amarelinho aqui, que é Thai Glate, não sei como que fala essas coisas de inglês, né? Mas é esse outro corte aí que tem, tá? Então, dá pra você fazer isso, porque essa pecinha amarela ela também se encaixa nesse suporte aqui, tá? Então, você compra as duas pecinhas e as duas pecinhas se encaixam no suporte. Super útil aí, tá? Otimiza aí de você comprar dois, duas pecinhas. Dá pra você utilizar os dois apontadores, os dois formatos na mesma pecinha aí. Por isso que a cliente comprou assim, tá? E aí, uma cliente tava sonhando, gente, sonhando com esse difusor. Beijo, Gorete. Fiquei muito feliz que você ganhou no consórcio, que você tava sonhando com ele. E aí, ela pegou no consórcio, gente. Quer participar do consórcio TAPOER? Chama a gente aí no número, tá? Do WhatsApp pra você participar do nosso consórcio TAPOER. É maravilhoso. Você retira essas peças caras, ó, que às vezes não dá pra comprar no cash, no dinheiro, na hora. Ganhou o consórcio. Você tira aí, ó. Ele funciona assim. Você coloca água aqui. Vai o medidorzinho de água, gente, pra você colocar água até o lugar exato. Vai o manual explicando tudo. Aqui tem, ó, as partezinhas que ficam aquelas luzinhas coloridas, tá? Então, o difusor e aromatizador. Tem os olhinhos essenciais que você coloca também, ó. Aqui tem até a medida de onde você pode colocar água. Vai até 200 ml. O manual explica tudo. Vai com a fontezinha pra você poder carregar, tá? E é perfeito. Parabéns, minha amiga. Você queria tanto. Parabéns por ter ganhado nesse consórcio e retirar eu também fico feliz, viu, gente? Quando as clientes conseguem as coisas que elas querem muito é tão bom e satisfatório. O consórcio é uma benção. Ele tanto me ajuda a ter pedido no vitrine como ajuda as meninas a realizarem os sonhos dela aí de peças caras que às vezes não tem o dinheiro pra comprar na hora, tudo. Ajuda a realizar uns sonhos aí, tá bom? Umas peças mais caras que tem da Tapoeira aí. É... Eu tava até com uma cliente que tá escolhendo um consórcio aí fazendo, montando o enxoval pra casamento. Coisa mais linda, né? É delicioso escolher as coisas com elas. Fala o que... Que vão usar muito mais assim na hora. Ó, montei essa bancadinha aqui pra vocês, mas vou desmontar, ó. Que já passou o dia das crianças, mas minha cliente comprou pro dia das crianças. Ela falou, já dei brinquedo, já dei roupa, mas quero dar uma coisa que vai ficar, tá? E, ó, que coisinha linda, gente, ó, são as miniaturas da Tapoeira. Eu sou suspeita, né? Mostrei pra vocês que eu tenho milhões dela. Então, vem quatro pra gelinha, ó, com quatro coresinha diferente, combinando com os copinhos. Os copinhos, cada um tem 60ml, ó. Que coisinha mais linda, gente. Todas as coresinha também combinando. E as canequinhas, que é novidade desse vitrine, né? Das outras vezes, veio a jarrinha, a boleirinha, copinho e pra gelinha e não veio o canequinho, ó. Então, tem as canequinhas também aí. Aproveitem, gente. Aproveitem que depois essas miniaturas somem e fica todo mundo querendo. Vou até deixar aqui em cima já pra separar pra cliente. E aí, também, aqui, ó, tem outra coisa que eu vou tirar que são esses kitzinhos também, ó. Que são presente pra um chá de bebê, que é menina e menina. Olha que coisa linda, gente. Vem o potinho do Gamer, ó. Foi lançamento do outro vitrine. E vem o copinho aqui. Olha que coisinha linda que fica. O kitzinho. E olha esse de arco-íris. Que delicadeza. Lindos, 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 né? Então, ó, o vídeo foi esse. Eu acho que eu já mostrei tudo. Que foi o PDA, os incentivos da semana, que essas maravilhas que estão aqui atrás. lançamento, que foi essa freezer line de dois litros e meio. Os jeitosinhos de R$19,90. As basic line tá R$15,90. Então, essa Best Week está, sim, um arraso. E aí, ó, mostrar pra vocês que eu estou realmente usando minhas maravilhas. Ó, dá pra ver? Tem bisnaguinha lá dentro. Não resisti, gente. Acabei usando. Aqui tem arroz, aí o restante do arroz eu coloquei aqui. Por isso, Tapower, por favor, manda o arroz maior, que eu vou querer. E açúcar ainda que eu não usei. Aqui já tem açúcar, ó. Aqui ainda não tem nada, essa de farinha. Sal também não tem nada. Aqui já tem café, já coloquei. Fiz até um videozinho pra me colocar lá no Instagram. Meu Instagram, gente, deixa eu lembrando pra falar uma coisa. Meu Instagram é BetaPowerBR. Aí a gente mudou BetaPowerBR pra Elite Tupper Shop, tá? Então, se vocês não acharem como BetaPowerBR está Elite Tupper Shop. Estamos fazendo umas mudancinhas aí e depois a gente vai mandando pra vocês. Ó lá no fundo, ó. Minhas miniaturas maravilhosas que eu sou apaixonada. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e ele há de querer. Tchau, tchau. Fique com essas lindezas aqui atrás. Maravilhosas. Maravilhosas.